As tuas coisas, isso não importa, eu não vou olhar para trás Se não me almejas, vê se quer lhe dar, mas abre a porta e me faz parte As tuas coisas, isso não importa, eu não vou olhar para trás Eu te pergunto se eu quero saber, quero falar comigo para eu perceber Eu queria tanto que eu conheces bem, mas assim como está não dá para pensar Eu queria que não me almejas, fosse porque fosse eu te amadorar As tuas coisas, fazer a tua parte também, ser só meu e demais filha Eu te pergunto se eu quero lhe dar, mas abre a porta e me faz parte As tuas coisas, isso não importa, eu não vou olhar para trás Eu te pergunto se eu quero lhe dar, mas abre a porta e me faz parte As tuas coisas, isso não importa, eu não vou olhar para trás Eu sinto que algo está de frente, mas não sei o quê A forma como olhas faz parte, mas abre a porta e me faz parte Eu te pergunto se eu quero lhe dar, mas abre a porta e me faz parte e todos os neles dos neles E aí Obrigado, amigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL